Pessoal, eu tô na correria aqui da pré-campanha, a gente tá na reta final pra conseguir arrecadar no Apoia. Eu preciso da ajuda de vocês pra bater a meta de 150 mil e a gente poder já começar a rodar o nosso material e distribuir o material de campanha quando começar a campanha. Mais do que isso, se você quer ser um voluntário da nossa campanha, vou deixar o link aí pra você ser voluntário, se você quer trabalhar na campanha, ser remunerado na campanha, também com esse dinheiro de voluntários que doaram pra campanha, também tem o link aí, quem for voluntário pode trabalhar online, pode trabalhar fisicamente. Eu preciso da ajuda de vocês, vai começar a campanha e eu preciso colocar a campanha na rua e eu não tenho aí 5 bilhões de fundo eleitoral pra fazer isso, eu preciso de vocês. Então, por favor, se você acredita no nosso trabalho, se você acha que a gente deve continuar no Congresso Nacional, nos ajude, saiba que eu já tô dando o máximo de mim na pré-campanha, viajando, dormindo pouco, me estressando, segurando a barra, assim, eu estou dando o meu máximo, eu preciso que vocês me ajudem agora. Entra no apoia.org.br, entra no link prazer voluntário e vamos que vamos que a gente vai ganhar essa campanha.